Vamos lá. Quando ele falar de contraditória, ele tá falando de negação. Tá legal? Quando ele falar de contraditória, ele tá falando de negação. Então tá aqui, ó. Todo homem é mortal. Qual é o bizu pra negar o todo? Vamos lá, pessoal. Negação dos quantificadores. Pra negar o todo, usamos o PEA, mas não. Vamos trocar uma ideia. O que seria o PEA, mas não? Por exemplo, todo político é honesto. Eu sempre dou esse exemplo porque ele é de fácil entendimento. Todo político é honesto. Pra negar essa frase, você vai ouvir vozes. O que o inimigo vai falar no teu ouvido? Pra negar o todo é o nenhum. Todo político é honesto, o inimigo agindo. Nenhum político é honesto. Dá um soco, dá um tapa na tua mão. Dá um soco nesse cara e um tapa na tua mão pra você não fazer besteira. Apareceu o todo, o que tem que vir na tua cabeça? É o PEA, mas não. Pelo menos um político. Não é honesto. A, ó, A, ó, PEA, P, E, A. Pelo menos um político não é honesto. Existe um político que não é honesto. Ou algum político não é honesto. Nesse caso dessa questão, no caso dessa questão, ele usou o A, que é o A de algum. Então, como ficaria a negação disso aqui? Todo homem é mortal. Ficaria algum. Homem não é mortal. Sem trocar ideia, qual seria o gabarito? Letra A. Mas olha aqui o inimigo agindo. Nenhum homem é mortal. Vai ter sempre isso na tua prova. Mas é só você acreditar. É você acreditar que eu te coloco lá dentro. O bizu aqui é forte. Beleza? Vamos lá? Vamos lá?